Guardem, foi paciência, né Rafa? A gente vai vendo os estragos desde ontem, demonstrando os estragos nas ruas, árvores caídas, semáforos que ficaram sem energia, como que a transitária está trabalhando nesse dia pós-tornado, então, como que foi esse trabalho? Tudo já está nos conformes ou ainda tem muita coisa para ser arrumada? Pois é, né? A gente acabou acompanhando aí, várias ruas acabaram ficando realmente, como você bem lembrou, obstruídas por conta de árvores, postes que ficaram caídos, o pessoal precisou aí se organizar, às vezes procurar uma rota alternativa, e claro que no meio de tudo isso, foi preciso muita paciência e mais cautela do que nunca, algo que já se exige muito no trânsito, né? Quando a gente fala de trânsito, por conta aí dos semáforos que em muitos locais não estavam funcionando, aí o pessoal tinha que dar aquela seguradinha, verificar ali se não estava vindo ninguém, principalmente às vezes, da vez ali para o outro, né? Por conta ali do semáforo não estar em funcionamento. Hoje pela manhã, quatro locais ainda estavam com ruas ali obstruídas, que era necessário esse cuidado e cautela, e agora no fim da tarde, para a gente entender como que está tudo, nós estamos com a Simone da Transitar para trazer esses detalhes, porque foi mais um dia aí de muito trabalho, inclusive, a hora que você chegou aqui, você já falou para mim, só um pouquinho, deixa eu verificar, porque tem muita gente pelas ruas ainda trabalhando. Simone, primeiro de tudo, como que está a situação aí dessas ruas que estavam obstruídas? Ontem, é claro que na medida que o dia foi passando, né, as ruas foram sendo liberadas, hoje, final da tarde, como está tudo? Boa tarde. Boa tarde. Foi um trabalho intenso, nós tivemos o apoio, né, foram trabalhos conjuntos com vários órgãos, mas ontem foi um trabalho de desobstrução de vias, corte de árvores, retirada das faixas de rolamento, priorizando mesmo a segurança viária. Nós tivemos muitas quedas de postes e, consequentemente, muita fiação, então isso traz muitos riscos, tivemos muitas vias bloqueadas no decorrer do dia, né, por causa dessas obstruções, e os semáforos, que é sempre um problema, a falta de energia traz o desligamento desses cruzamentos. Então, o trabalho foi feito ontem em relação às desobstruções, esses levantamentos permaneceram em conjunto, né, porque nós, muitas vezes, conseguimos fazer uma parte do trabalho, mas não o todo, então, em conjunto com os demais órgãos e secretarias, foi possível fazer esse procedimento de forma adequada. E hoje, até o final do dia, nós já tivemos todos restabelecidos, não só os semáforos, nós tivemos um que demorou um pouco mais para retornar, que foi o do cruzamento da Rua Vitória com a Manoel Ribas, porque esse semáforo, ele foi danificado em toda a sua estrutura eletrônica, então, teve um trabalho de manutenção maior, e agora o que nós estamos tendo são alguns semáforos entrando em alerta, porque está tendo picos de energia, então, essa, enquanto a energia elétrica não for totalmente restabelecida, nós podemos ter, sim, outros pontos de semáforos precisando dessa atenção, mas, muitas vezes, é realmente em relação à energia elétrica, pode acontecer de perder a comunicação dos semáforos, então, o problema do sincronismo pode acontecer nesse período, mas a equipe está fazendo o monitoramento dos cruzamentos semaforizados, e os pontos que nós tínhamos bloqueio para desobstrução de vias, até o final do dia, nós tínhamos somente um que estava parcial, que era o da José Caldarte com a Cuiabá, e a informação é que já estava para ser totalmente liberado, então, dependia também de um outro órgão que concluiu a manutenção, mas todos os demais já haviam sido liberados, e agora nós aguardamos a população, que tem nos ajudado muito com as informações, até placas caídas, nós tivemos placas de pare, placas importantes para a segurança viária, que tombaram também, placas de indicação também caíram, retorceu, então, isso a gente está fazendo ainda manutenção, e quando a população identificar, nós estamos com as ouvidorias, atendendo esses pedidos e fazendo a manutenção. A gente sabe que até a gente voltar ao normal, podemos dizer assim, ter tudo ali organizado, ainda vai aí um tempinho, é claro, então, é importante a gente ter reforça, né, para os condutores redobrarem a atenção nesse período. Muito importante essa paciência dos condutores, nós temos algumas vias, porque nós continuamos fazendo os monitoramentos, ontem à noite, muitas vias estavam escuras, e algumas vias ainda tinham obstruções, se os condutores não reduzirem a velocidade, ligar o farol, que muitos transitam com o farol apagado, queimado, se tiver com um problema desse no seu veículo, não saia de casa, porque as ruas estão com problemas de iluminação, tem alguns pontos que estão com falta de energia elétrica, então, não transitar por essas vias, parar, reduzir a velocidade nos cruzamentos, mesmo que tenha o semáforo, pode ser que esteja com algum problema, pode acontecer problemas inesperados nesses equipamentos, porque são eletrônicos e sofreram muitas avarias com esse tornado, então, nós pedimos para a população ter essa consciência, reduzir a velocidade e redobrar os cuidados, principalmente em relação à manutenção dos veículos. Perfeito, ó, então fica aí a dica para o pessoal, e isso é muito importante, né, porque tivemos placas que saíram do local, então, você, às vezes, é um local que você já tem o hábito de passar por ali, mas agora é um momento muito importante de ter essa cautela e redobrar a atenção, né, então, reduzir a velocidade já é o primeiro passo para realmente você evitar aí de ter um transtorno a mais, porque ainda, apesar de todas essas vias já estarem liberadas, ainda é um momento aí de cuidado por parte de todos os condutores, viu, Wagner? Inclusive, a gente vai colocar o nosso WhatsApp, só para reforçar, Rafa, agradecendo, inclusive, a Simone participando ao vivo conosco, porque a gente sempre fala do pessoal mandar a demanda, a gente sempre leva a demanda de onde falta fiscalização, onde falta lombada, nesse caso aqui foi algo diferente, porque pode acontecer que em algum cruzamento ainda tem a árvore obstruindo aí alguma placa, que tem algum semáforo porventura que a Transitar não conseguiu perceber, alguma placa que foi arrancada, então, esse é o momento, os condutores, os moradores que percebem isso, são os principais fiscalizadores, né, mandam para a gente pelo nosso WhatsApp, a gente vai fazendo essa ponte e encaminhando para Transitar, então, para a equipe, para a Simone, para a gente conseguir fazer esse mapeamento e solucionar, resolver os estragos, principalmente os riscos por causa desse temporal e desse tornado aqui em Cascavel, no que diz respeito ao trânsito, né, Rafa? Já volto com você, 6 horas e 27 agora. Investir em cuidados...